Dá like! Quer outra? Neymar! Empurrei isso, viu? Sim! Saudações! Rapaziada! Reconhece aqui o cenário? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou? Você conhece, né? Tem até no Vem Chat. Tô aqui na casa do Danny Snyder. Por quê? Porque hoje é dia de desa... Viu? Cadê ele falando isso? Tostei! Ah, apareceu aí, meu Deus, velho. Ah, vai abaixo. Coloca o Free Willy entrando assim, pulando no céu. É o Danny Snyder. E o negócio é o seguinte, a gente vai jogar aqui hoje Heavy Metal Muscles. Só que como a gente está no bagulho fit agora, o negócio é o seguinte, a gente vai se desafiar e quem perder vai fazer polichinela assim, tá ligado? E a gente vai jogar de esporte, acontecer algumas modificações. Uma que eu achei muito bacana é o... Teto Meita! Então, o bacana é que estão saindo também personagens novos, né? Então, são 13 pilotos agora. Vou dar um sapeco nesse obesão. Então, partiu, vamos que vamos. Agora é só ver quem vai vencer e quem vai bater os polichinela. Você que não conhece o jogo, como é que funciona? As equipes nascem no campo, você tem que pegar ali a bomba. E o que acontece? Tem que levar a bomba até a base do adversário e explodir ela lá. Mas eu prefiro dizer, já que a gente acabou de passar na Copa do Mundo, que é fazer o gol, meu trota. Cursed Necropolis! Parece que o quarto... Não, tá tudo necrosado, velho. Eu vou aqui jogar com o Artficer. Eu gosto do Artficer. Eu vou com essa skinzinha aqui. Mergulhadora. 5, 4, 3, 2, 1... Para de gritar na minha orelha, do seu vento. Boca! Você tá, mano, meio desconcentrando. Olha aí. Chama! 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 O quezinho, então, mano? Eu já tô sabendo tudo como é que jogar. Tá na minha pista, pô, da bola, velho. Que isso, cara? Ah, não acredito. Tomou, seu trouxa? É o seu suporte, né, velho? Não é pra ficar trocando, mas pra ficar rir lá dos caras. Por que você tá parado aí, velho? Ah! Ah, não! Eu não acredito! Que porra é essa, mano? É usar em volte, velho? Misturado com o Pelé, velho? Que porra de gol foi esse, mano? Já morreu! É emulsínito, Nintur! Vai, 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 vai! Pegamos. Já demos um belo dondano. Acabou de estar na sua pista. Mano, os caras são mó viciados, velho. Smurf! Não, tô falando sério, Ninturão. Esse cara aqui, mano! Veio, como? Mano, você tá chorando, velho. Que fofa de tal! Ah, não! Não acredito que vai tomar. Parece que Macuinho está perdendo o controle. Lá no céu. Eu não acredito, velho. Mano, dois a zero. Outro prego no caixão! Outro prego na sua bunda, Ninturonator! Outro prego no caixão, mano? O cara vem pra mim tiltar, velho! Velho, esse mapa é difícil, velho. Ah, de novo? Não, não dá! Acabou! Mano, esse maluco que eu venho, velho! É o Ronaldinho! É o Di Braudelius! Tá pegando o chão! Ah, vai aí, velho! Mano! Não, 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 não! Não, não, não! Pode parar, velho! Olha aqui os caras fazendo gol, viado! Não, 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 não! Derrota! Senhoras admins do Heavy Metal Machines! Essa é a derrota mais rápida do game, velho? É! Derrota! 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 Que merda, hein? Ai, cuzão, gostou? Puta, velho! Eu vou com o Indie Rider, parceirinho. O Q envolve uma águia espiritual. Invoca barreira de búfalo. Falei errado. Ou, 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 ou... Nossa, moleque. Que louco! Você viu a barreira? Vamos lá! A bomba estava... Quer outra? O... Playman! Que louco, velho! Empurra aí, você viu? Sim Então toma Tá difícil, tá difícil É um bom suporte Eu tentei ali, você viu? Eu tentei, eu tentei, tentei O suporte é difícil, pode fazer muita coisa Olha o pau quebrado Eita, boa Hoje não Acabei com o cara, meu Deus Meu Deus, meu Deus Joguei muito, viado O que foi isso, cara? Sai pra lá, parceirinho Sai pra lá, parceirinho Nossa, bati nesse, viu? É, moleque Excelente suporte, meu parceirinho Olha lá, presente Olha Que jogada, meu parceiro De trivela, cara É só pro play nesse joguinho aqui, cara De trivela, parceirinho Caralho Eu, filho do vento, mano Isso aí entrega muito a minha idade, né, velho? Eu tenho 18 anos Mula Ah, meu Deus Meu Deus Você tem Você tem Você tem Batei? Então toma aqui ação Código e o Damião Meu Deus Meu Deus Que bela jogada Meu parceirinho Meu Deus Me empurrei Me empurrei Onde é que eu tô? Que isso? Seu animal Eu vou fazer um gol Morre aé Que seu limitado Olha o gol Quase que eu fiz o gol Mas eu salvei Ele vinha embora Eu salvei Olha lá Ele fez gol contra Gol contra Que nem o cara do Brasil Qual que é o nome daquele maluco? Quem? Fernandinho Oh, coitado na moral, velho Fique com dó Nossa 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 Meu Deus Fiz até musiquinha Errou Quer outra? Eu vou dar outra Ah, virei ele Nossa, gordão 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 Jogando muito gordão Nossa Cara, é muito forte Esse negócio, velho Nossa Ele me deu uma só Uma bocanhada só É tanquezão E é muito forte Apelão, velho Nossa Que isso, gordão Só acerta, cruzão Que isso, cara Nossa Partiu a bomba Pega, pega Sai daí Sai daí Pega aí Não, velho Não 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 acredito, cara Tô jogando muito, velho Tô jogando muito Mas eu ganhei Mesmo assim Eu fui melhor Eu fui melhor Eu fui melhor Pelo amor de Deus Meu jogo durou muito mais E você Seu parceiro Pode começar Polichinelo Os leigos É um exercício De extremo impacto físico Performado por um gordinho Sedentário Como o nosso amigo aqui Provavelmente Corromperá os seus ligamentos Do joelho Então não aconselhamos Vocês Que são Parecidos com Pequenas baleias Cachalotes A imitarem tal feito Dá like Farei isso pra vocês Vocês curtiram o jogo Baixem na descrição Aqui 10 mil likes A gente joga mais 1 2 3 Que que é isso? Que que é isso? Vai tremer um choque Véio Nossa Nossa Isso aí Deixa o like Galera Uhul